Eu creio no poder Dos joelhos que se dobram Eu creio no poder da oração Eu creio no poder Das mãos que se levantam Eu creio no poder da oração Vou levar meus problemas pra Deus Entregar meus problemas pra Deus Abençoar minha família A casa, meus irmãos Se eu creio no poder da oração Eu creio no poder da oração Eu creio no poder da raza viva do altar Do inciso misturando a oração O anjo oferece A trombeta vai tocar Deus vai abrir o céu até o mar Vou levar meus problemas pra Deus Entregar meus problemas pra Deus Abençoar minha família Abençoar minha casa, meu irmão Eu creio no poder da oração Se eu creio no poder da oração Se eu creio no poder da oração 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 Eu creio no poder da oração